Oi gente, nós estamos aqui hoje com mais um no escurinho do cinema e hoje nós vamos falar sobre A Sociedade do Anel, o primeiro filme da trilogia do Senhor dos Anéis. É a maior e mais épica saga de fantasia que o mundo já viu e é claro que não faltam razões para a mala. Lá vão cinco delas. O maravilhoso prólogo, narrado por Cate Blanted, faz um resumo poético e visualmente arrebatador da mitologia do anel até aquele momento da história e já dá o tom emocional e épico da aventura. A sequência inicial do condado com Randall, chegando e encontrando Frodo naquele pequeno paraíso bucólico de paz e simplicidade, é essencial para estabelecer a personalidade de alguns personagens e a relação entre eles, principalmente para entendermos pelo que os hobbits estão lutando e do que eles abriram mão ao partir naquela jornada. E para entender do que o Sam vive dizendo, que sente tanta falta durante a viagem. É aqui que vemos o valor do Frodo. Quando todos estão brigando para ver quem vai levar o anel para ser destruído em Mordor e ninguém se entende, Frodo vê que é isso mesmo que o anel quer e se aquele desentendimento continuar, todos serão destruídos. Então, ele, o menos poderoso e mais improvável candidato entre aqueles grandes guerreiros, se voluntaria e diz que vai levar o anel. Vendo isso, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli e Boromir decidem ajudá-lo e isso acaba levando à formação da Sociedade do Anel. Esse é um dos momentos mais emblemáticos do filme. É o confronto entre Gandalf e o temido Balrog, uma criatura gigante que parece ter saído do inferno. Visualmente impressionante, é o clímax de uma sequência emocionante de fuga do grupo pela caverna, que culmina na suposta morte de Gandalf, deixando muita gente arrasada, além de seus próprios companheiros. Eu fiz uma promessa, Sr. Frodo, uma promessa. Não deixe-lo, Samwise Gamgee. E eu não quero também. Esse é o momento mais emocional do filme, em que Frodo se lembra da bela frase dita por Gandalf, dizendo que nós não podemos decidir muitas coisas que nos acontecem, e que tudo o que podemos decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado, e nos fazendo refletir sobre a responsabilidade e importância de nossas ações. E decide assim partir sozinho em um bote para Mordor, querendo preservar os seus companheiros. Mas Sam o alcança e quer ir junto com ele, arriscando sua vida para isso. Depois de Frodo salvá-lo do afogamento e da bela imagem das mãos que se seguram na água, Sam diz para Frodo que fez uma promessa de não deixá-lo e pretende cumpri-lo. E esse é um momento crucial. É o coração da história. Onde Sam mostra a devoção total por seu amigo. E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Nós trouxemos o primeiro filme, mas logo, logo a gente termina essa trilogia. E é isso! Se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, porque daqui a pouco a gente vem com mais filmes, mais novidades, acompanhem nosso canal, acompanhem a gente. E é isso! Suri! Até a... Fota de roupa! Corte, tá! Panela, droga! Tudo bem que vocês é muito cafona! Caralho, épica! Fote esse... Uh! Louca!